Alô, 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 bem-vindo a Fairy Fester Pizza, um lugar mágico pra crianças e adultos. Você deve ser o novo guarda de segurança, mas pode ficar tranquilo, não precisa se apavorar, porque as noites aqui na Fairy Fester não tem nada de especial. Você é o novo guarda aqui, esperando estava pela reabertura para trabalhar aqui. Olha se familiar, não quero te assustar, mas coisas estranhas ocorrem na hora de dormir. Você se lembra daquela antiga conversa de que animatronics tinham vida, só que isso não era só uma lenda. Ora, quem diria? Assassinatos não param de acontecer, por algum motivo eu penso que é você. Mas talvez esteja enganado, eu posso estar errado. Sabe que eu sou o primeiro a sair? Então olhe para o lado, que eu pretendo entrar aí. Como você entrava em um traje dourado. Eu vi tudo o que aconteceu, porque a gente, porque eu insisti que não é você. Veja que é um farsante. Mas sinto aquele assassino, correndo no seu sangue. Vamos, comecei o corpo a prender. A lenda não era somente sobre as crianças. Eram espíritos enfurecidos, buscando apenas sentir a vingança. Se escondar enquanto tá, pois você não centra. Seja por ambos os lados, então esteja atento. Não importa que não lembre. Eu lembro. Depois de tantos anos estamos aqui. Eu não sou a pessoa que os fez sofrer. O crime dele corre em meu corpo. Mas eu também quero ver ele morto. Como os inocentes, quando de repente, as almas carentes, foram possuídos. A gente não esquece. Fire Nights at Freddy's, seu lugar é aqui. Fire Nights at Freddy's, seu lugar é aqui. Na cova pirata tem um assassino com sangue frio, afastado do palco. Olhe pra minha câmera, ou vai ficar assustado. Se desviar o seu olho, nem que seja só um pouco. Não vai fazer isso de novo, eu não vou deixar isso em vão. Você tá visto tudo roxo, estampado no seu corpo. Logo você vai estar morto, isso explica a podridão. Não esquece o que passou, só decidi, não vai chorar. Confiência que nos restou, o quanto ainda vai durar. Nos transmonte, tem um monte. Almas liberou, isto te matou. Agora será que o show acabou? Nós podemos não sentir mais dor. Cinco crianças querendo brincar. Você as matou, sem explicar. Mas elas conseguirão se libertar. E finalmente vão descansar. Depois de tantos anos estamos aqui. Eu não sou a pessoa que os fez sofrer. Sempre que ele corre em meu corpo. Mas eu também quero ver ele morto. O mundo inocente. Quando de repente. As almas carentes. Foram possuir. A gente não esquece. O mundo inocente. Porque isso não colocas baru. O mundo inocente. O mundo inocente. O mundo inocente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cuidado com uma sala. Uma caixa de música. Lá você vai ter um presente. A alma que não consegue seguir em frente. A grande reabertura finalmente começou. Então vamos iniciar os preparativos. Porque dessa vez teremos uma grande festa. Você é o convidado divertido. Fomos refeitos. Por isso não sabe que os brinquedos são uma verdade. Não nos lembramos de você amigão. Mas proteger é a nossa programação. Talvez montada, jogada, deixada. Eu era uma peça perdida. Talvez é por cima que perde a sua vida. Tirando seu lábulo como uma portilha. Mas remontados e remodelados, considerados perfeitos. Mas os antigos demonstraram defeitos. As crianças ainda procurando vingança. Buscando aquele homem por trás da matança. As falhas passadas ainda vão voltar. Dessa vez uma mordida não vai lastar. Nós voltamos de um lugar. Fomos deixados para apodrecer. Sem o meu braço. Sem minha face. Eu ainda posso pegar você. Partes e serviços. Estávamos destruídos com os corpos batidos. Posso até não ter o meu rosto. Mas eu vi você me seguindo. Eu fui a primeira. Eu não esqueço aquilo. Deixa eu quebrar o seu rosto. E você vai ficar parecendo com mim. Isso não vai acabar tão cedo. Eu ainda sinto medo. Não podemos ter sossego. Isso é pior do que um pesadelo. As almas das crianças mortas por William Neff. Estão ainda vagão nesses trajes de metal. Seja por bem ou por mal. Este corpo apodrecendo. Como a gente. Você não é normal. Eu era o líder da banda. Agora eu sou uma alma perdida. Aqui carregado. Estamos na velha sala. Você sabe disso. Sem as suas partes. Sem o seu serviço. Tem a música tocando. Senão eu vou acordar. Venha me chama de assassina. Pois eu fiz de tudo para o salvar. Eu ainda tenho algumas memórias criadas. Para proteger a alvilha do proprietário. Ela foi morta. Eu cheguei tarde. Nossos corpos agora estão ligados. Pais. Pais. Remontados e remodelados. Considerados perfeitos. Pais. Os antigos demonstraram defeitos. As crianças ainda procurando vingança. Buscando aquele homem por trás da matança. As falhas passadas ainda vão voltar. Dessa vez uma multida não vai lastar. Aplausos. 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 Nós temos um lugar especial pra ele De uma coisa podemos ter certeza Eu sempre volto Depois de 30 anos do antigo ocorrido Abriram o que chamaram de atração de horror Que leva em conta os boatos antigos Pudei que a Freddy Fazbear era um lugar assustador Não vejo que isso é falho Preciso do trabalho, tenho que ajudar Eu venho por passado, não muda o fato Que meu pai ainda está lá Não quero acabar com isso De uma vez por todas você vai cair Achará um novo animatronic Pai, eu sabia que ele estava aqui 30 anos passaram e eu fiquei aqui Lugar abandonado e só restava a mim Mas agora que vou reabrir Saibam que eu e a Neft ainda estou aqui Eu posso de novo agir Você não pode me parar, Michael Cada assassinado Foi você o culpado E você sabe que não pode me matar Pai, eu jurei que ia te encontrar Me encontrei com esse pesadelo Me ver assim não parece nada surpreso Eu sempre falto Eu sempre falto Eu não me importo Quem me conseguiu ser ruim Já faz tempo que nós não nos encontramos Estou preso nesse lugar Já fazem mais de 30 anos Eu sei que você veio me matar Mas posso garantir Confesso que ri Mas não vai ter que lidar Só comigo As memórias e traumas não se vão Junto com esse lugar Destruindo o que é real O que é alucinação Você se lembra desse lugar Mistérios a rolar Era assim, mas não no fim O sentimento está aqui Mas não pode parar É só não olhar pra mim Alucinações antigas Só que não carregam vida Você está se perdendo de novo Talvez seja amor Tudo está ficando bom Tudo Esse tempo Já me provou Tudo que ele percoxou É só isso que me restou Agora só pai e filho Eu espero isso para apagar o passado Eu que fiz com Elizabeth Você nunca sente Você não sabe a hora de ficar calado Eu não entendo porque fez tudo isso Eu, Elizabeth, as crianças Já fazem mais de 30 anos, pai Isso não pode ficar assim Então Queime com seus erros Cada assassinado Foi você o culpado Filho, você sabe que não pode me matar Vai Eu jurei que ia te encontrar Te encontrei com esse pesadelo Vou me ver assim Não parece nada Surpreso Eu sempre falto Eu não me importo Queime com seus erros Ai, isso vai acabar Não mais Vai matar Nem que eu tenha que incendiar Todo esse lugar Eu vou voltar Todo esse lugar Eu vou voltar Para explicar Eu te amo Gente, quem tem coisa Tem coisa Eu te amo